Para que eu veja a Tua glória e para que eu reconheça que só o Senhor faz o milagre, Deus, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor fará o milagre em nome de Jesus. Amém. Agora não precisa repetir a oração não, viu? Amém. Soberano Deus e Eterno Pai, diante da Tua presença nos encontramos, Deus. Eu Te glorifico, Deus, pela vida do Teu servo, Deus. Pai, 96 anos. Deus, que a Tua graça repouse sobre este homem. Deus, eu peço o Senhor como ministro da Tua palavra e pregador do Evangelho, que o Senhor venha arrancar as escamas dos Seus olhos agora, Pai. Meu Deus, restaura, meu Deus, a visão do Teu Filho nesta hora. Joga por terra, meu Deus, agora, meu Deus, toda a escama no globo ocular. Meu Deus, começa a tocar, Deus, desde a camada mais fina até a camada mais grossa dos Seus olhos, ó Pai. Lá no canal ocular, meu Deus, vai jogando por terra, meu Deus, todo impedimento que impede este homem de ver a luz. Meu Deus, nós cremos, ó Pai, agora na cura e no milagre. E eu oro, ó Deus, ao Senhor, meu Deus, confiando no poder da oração. Meu Deus, eu peço a Nazaré, Pai. Vai abrindo a visão dEle agora. Vai tocando, ó Deus, eu não posso tocar. Pelo poder que há no nosso...